Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje nas rapidinhas do Alta Renda. Clientes Itaucar do programa Sem Presente já podem resgatar os produtos da plataforma utilizando pontos mais cartão de crédito. Agora, mesmo que o cliente não tenha acumulado a pontuação completa de um produto ou não queira gastar o total de seus pontos, é possível inteirar o pagamento com o cartão de crédito e ainda parcelar a compra. Para realizar o resgate, é necessário que no mínimo 5% do valor do produto seja resgatado em pontos. A iniciativa é parte da estratégia do sempre presente de evolução constante e sintonia com as demandas dos usuários. Quem nos passou a informação é a assessoria de imprensa do Itaú, onde o nosso canal tem uma parceria aí com a imprensa do Itaú e aí nós recebemos em primeira mão essa notícia que eu trago para vocês do canal, tá certo? Então os clientes do Itaucar já podem resgatar produtos, né? Um pouco em pontos e um pouco em cartão de crédito e parcelar ainda a compra, né? Então vale a pena aí para quem tem tudo sempre presente, é mais uma novidade do Itaú para seus clientes, né? Então é um programa que vem evoluindo muito, a gente viu aí quem é cliente do Uniclass recebendo o cartão Itaucar Uniclass Black, né? E aí a pontuação, o programa sempre presente do Itaú Uniclass, o Personal IT também, né? Facilitando, antigamente era muito difícil você ter uns cartões de alta renda ou cartões do Uniclass também, agora com o programa sempre presente evoluindo também. Então o Itaú está dando uma cara nova do que a gente imaginava antigamente, né? Porque antigamente o Itaú era um pouco mais difícil e agora ele vem flexibilizando a sua política de crédito, não é verdade? Este foi o vídeo de hoje referente às rapidinhas do alta renda. Até o próximo vídeo e com Deus!